Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar como fazer uma refeição bem rápida, arroz com linguiça calabresa. Roda a vinheta. Vocês vão picar em rodelas dois pedaços de linguiça calabresa, colocar para dar uma friturinha com um pouquinho de azeite de oliva ou óleo. Em seguida vão acrescentar uma cebola picadinha em cubinhos e vão deixar refogar. É bem rapidinho, só para dar uma dourada nessa cebolinha. Em seguida nós vamos acrescentar milho, ervilha, vocês podem acrescentar também tomate picado, uma colher de massa de tomate e aí vão deixar refogar. Acrescentem duas xícaras de arroz e misturem para pegar aquele gostinho da calabresa no arroz, sal a gosto. Em seguida acrescentem água que fique mais ou menos uns dois dedos acima do nível que estava o arroz de água e deixem cozinhar. E aí está pronta a nossa refeição. Podem acrescentar teperinhos, creme de leite, fica uma delícia. Eu espero que tenham gostado da dica de hoje. Se inscrevam no canal para receber notificações toda vez que postarmos um vídeo por aqui. Curtam, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau!